Eu não escondo de ninguém o quanto eu sou fã da aplicação da toxina dutonímica do Dr. Carlos Fleming. Eu faço meu botox só com ele e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de se entregar nas mãos de um profissional. Pra vocês terem uma ideia, eu não chego nem a fazer a revisão, porque ele acerta em cheio na aplicação do meu botox. Hoje é sobre o botox que nós vamos falar direto aqui com o Dr. Carlos Fleming Cirurgião Plástica. Dr. Carlos, você tem que ter muito cuidado, não é? Na hora de escolher um profissional pra fazer esse tipo de aplicações. É, na verdade, o botox é uma coisa que muita gente fala, é um procedimento muito conhecido as pessoas escutam falar muito e muitas pessoas fazem. Então, é uma coisa que todo mundo já escutou falar e às vezes esquece que o botox faz parte de um arsenal de tratamentos pra rugas, né? Que no caso, as rugas de expressão, o botox é uma das ferramentas mais poderosas. Então, assim, a gente consegue através de uma aplicação rápida, feita em consultório, uma recuperação imediata, que o paciente passe seis meses com uma atenuação muito grande das rugas de expressão, principalmente na testa, entre os olhos, pés de galinha e algumas outras regiões que a gente pode aplicar, mas essas ao redor dos olhos, na testa e entre os olhos aqui são as regiões mais conhecidas. Então, às vezes as pessoas esquecem que se está tratando uma ruga que tem a ver com a dinâmica da face, que tem a ver com a textura da pele, então, assim, em alguns casos a gente tem que associar a outros tratamentos. Então, assim, acho que não se deve banalizar a aplicação do botox. É um procedimento médico que deve ser feito por um profissional que entenda da estética da face e que entenda de pele. Na verdade, é um tratamento para as rugas de pé. Até para não descaracterizar a pessoa que está fazendo, porque se tu faz com exagero ou pode fazer também, deixar simétrico, muitas vezes descaracteriza aquela pessoa que fez. E a ideia não é essa, a ideia é deixar uma aparência natural, mais descansada e economizar as rugas. Com certeza, sim. O tratamento com botox, ele é simples, reversível, é uma coisa que as pessoas, eventualmente, aquela pessoa que tem um pouquinho de receio de aplicar, ela pode ficar tranquila que dali a seis meses ela vai poder aplicar de novo só se ela quiser. Normalmente a pessoa acaba gostando e vai aplicando sempre, tá? Existem pesquisas para tentar fazer o botox durar mais um pouquinho, mas, por enquanto, está durando seis meses. Mas é um resultado muito tranquilo, as pacientes adoram e tem que ser feito de uma maneira harmônica e com o conhecimento dessa região. É uma região muito sensível, né? Na anatomia dos órbitos, na região ao redor dos órbitos. Então, assim, o botox tem que ser feito de uma maneira bem criteriosa, para a gente obter o melhor resultado possível. Mas, basicamente, é isso. Fazer com algum profissional que entenda dessa região, que entenda de pele, porque é um tratamento de rugas, de expressão ao redor dos órbitos. É isso aí, gente. O botox é maravilhoso, quando feito por um excelente profissional. Nós falamos direto aqui da Clínica Cuívem de cirurgia plástica. A semana que vem, a gente está de volta.